Hoje não se queima bruxa em praça como há muito tempo atrás Esquotas já vão o herege por saber nada ou por saber de mais Vivemos nesta engelônia incondicional, quase sempre resistindo calados Do jeito que eu posso quero reclamar, tem cada crime para ser julgado Um comprimido na cabeça, um tomo para levantar Um pra viver e outro pra sonhar No universo paralelo, tentam se equilibrar Um mundo colorido a desabar Minha razão oprimida antes de eu nascer, pelo velho ditador soldado Me dá forças pra viver se tu poder crescer, nesse mundo cada vez mais topado Felicidade e taja preta querem te vender, a onda agora é se drogar socialmente Mas se planta uma semente e querem te prender, o fruto da justiça está podre Comprimido na cabeça, tomo para levantar Um pra viver e outro pra sonhar Um universo paralelo, tentam se equilibrar Um mundo colorido a desabar 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 Sem saber que nada sabe, vive uma ilusão O seu mais novo professor é a televisão Formado em entretenimento, mestrado em alienação Formado em entretenimento, mestrado em alienação